E aí pessoal, de boa? Bora pra mais uma aula e hoje vou trazer, vou te mostrar o passo a passo, vou te ensinar o passo a passo de fazer esse low fade nos mínimos detalhes. Se você ainda não conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e sem enrolação, bora pra aula. Então vamos lá, pra fazer o low fade eu vou utilizar a mesma coisa, vou utilizar o clipper over como sempre. O que eu vou fazer é, na hora de apoiar o pente aqui, eu vou sair mais com ele, em vez de deixar ele bem direito. Ok, então vou continuar, vou fazer o mesmo processo sempre, eu começo aqui na parte plana, vou cavar pra levantar bem o cabelo e vou sair bastante pra não tirar muito aqui na parte de cima. A minha ideia é definir mais ou menos 1,5, né, a parte mais curta, o mais baixo possível aqui. Então já começo a tirar o suficiente e já começo a criar a forma que eu quero aqui, ó. Vai ser um pouco mais curvo. E agora eu já continuo levando um pouco pra trás. Preservando o máximo aqui, mais um pouco pra trás. Normalmente já gosto de vir com o clipper over como já fazer aqui atrás, na parte do hospital também, pra depois eu vir ligando com a lateral. E não ter perigo de subir demais, né, de entrar demais na coroa. Então o clipper over como é que vai ser pra tirar esse excesso mesmo, já começar a criar simetria. Depois disso eu já vou vir com o pente 1,5. Normalmente eu faço com o pente 1, né, só que aqui 1,5 vai me dar uma margem maior pra mim poder trabalhar a transição depois. Eu vou com ele fechado, com a mão bem leve, já criando a simetria aqui, ó. Que nesse caso vai ser curvo, como eu disse, até pra preservar mais o acabamento. Então eu passo 1,5 e depois eu já deixo a mão bem leve pra suavizar já, pra quando eu for tirar a marcação já tá um pouco mais fácil. Aqui o que eu fiz é só uma divisão simples mesmo. Nem fiz ela toda certinha, até porque esse cabelo vai estar desconectado depois, então não tinha necessidade. Vou levando esse 1,5 fechado até atrás. Eu passo bem ele mais ou menos um dedo, um dedo e meio, só depois que eu deixo a mão mais leve. É bom passar bem esse pente, porque como vai ser pouco espaço pra trabalhar, é bom eu saber que até onde eu tô passando o e-mail tem realmente um e-mail. Pra depois quando eu vier com os próximos pentes eu ter espaço pra trabalhar também. Agora com ele aberto, vai ser equivalente a dois. Às vezes eu vou com a marca um pouco de frente, ao invés de ser normal, vou um pouco de frente. Assim vai cortar menos, então é como se fosse quase um 2,5. Dessa forma eu consigo já começar a fazer a transição aqui e já fica mais suave pra depois eu fazer a transição com a tesoura, com a tesoura de desbaste com o pente corrido. Aí primeiro eu faço com ela bem de frente assim e depois eu volto na inclinação normal. Dessa forma que ela vai tirar bem pouco mesmo. Eu vou focar mais nessa lateral aqui pra aula ficar mais completa e você pega todos os detalhes, mas tanto a parte de trás vai ser o mesmo processo. Agora eu já começo a voltar a inclinação. Já tá o intermediário da inclinação normal pra inclinação que eu tava fazendo antes. Agora eu já volto na inclinação normal. Mesma coisa, no final eu vou saindo pra já ficar mais suave na transição. Não posso ter medo de subir aqui esse 1,5 aberto na transição que eu tô fazendo porque ainda preciso fechar nesse 1,5. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar na intermediária já, dois cliques nessa Wmark. E também, ó, esse intermediário, não posso ter receio de subir até onde eu fui com ele aberto. Um movimento curto pra não subir demais também. E é isso, agora fechado. Novamente, só pra fazer um polimento aqui já. E agora eu já vou com o pente 1. Pente 1 aberto. Eu vou muito próximo, ó, muito próximo de onde eu fui com o pente 1,5 fechado. Não posso ter medo de marcar aqui, ó. Porque se marcar, se precisar, eu volto o pente 1,5 depois. E provavelmente eu vou voltar pra fazer um polimento depois. Mas não posso ter medo de subir com esse 1 aberto. Porque senão eu não vou ter espaço pra trabalhar o restante aqui até chegar no zero. Às vezes eu vou com a marca um pouco inclinada também, pra ela cortar menos. Depois eu já vou com a inclinação normal. Agora já volto a inclinação normal. Agora intermediário, 1,25. Muito próximo também de onde eu fui com 1. Com 1 aberto. A questão do low fade é isso. Você tem que trabalhar muito próximo de onde você foi com os outros pentes. Porque o espaço pra trabalhar é curto mesmo. Agora fechado. Mesma coisa, ó. Bem próximo de onde eu fui com ele na intermediária. Aqui já é mais fácil, né? Porque se eu crio uma marcação agora com ele fechado, eu posso abrir a alavanca, trabalhar e depois colocar na intermediária e trabalhar novamente. Depois disso, eu já vou com o zero aberto. Vou pegar a escovinha do fade. E com o zero aberto, eu vou começar novamente com a inclinação bem de frente. Pra eu evitar de usar o pente meio. Provavelmente depois eu utilize, talvez utilize. Mas a ideia é evitar, né? Vamos pular um pente, digamos assim. E a gente já ganha um espaço a mais pra trabalhar por não estar utilizando o pente meio. Mas como eu disse, depois se for necessário, pode utilizar normalmente. O fato de ir com a máquina bem de frente assim, já faz com que esse zero aberto que era meio, vire praticamente um pente 1. E dessa forma, É como se eu já estivesse usando o pente 1 novamente. Então eu vou com ele assim, depois eu vou voltando a inclinação até ele chegar no meio. Agora já respeito o espaço que eu tenho, né? Eu vou até onde eu tinha ido com o fechado, mas não vou mais que isso. E sem perder a simetria, né? Sempre seguindo a simetria. Aqui atrás já tem um pouco mais de espaço. Continuo. E agora eu já vou voltando a inclinação. Fica um intermediário entre ela bem de frente e ela normal. Agora eu vou com a inclinação normal, ó. A lâmina é totalmente encostada. Como se fosse meio mesmo. Não posso subir muito, porém tem que subir o suficiente pra depois ainda ter espaço pra fechar a alavanca. Tanto no intermediário quanto fechado mesmo. Agora dois cliques no intermediário. Muitas vezes eu vou só com o canto, porque aqui eu já tenho pouquíssimo espaço pra trabalhar. E agora zero. Só na linha mesmo, só no acabamento já. É um zero bem baixinho mesmo. Com o canto da marca mesmo, com o canto da lâmina. E é isso. Agora eu vou fazer o acabamento e depois eu volto já fazendo o polimento, se for necessário. O acabamento já vai fazer acender o corte aqui, ó. Pentei tudo pra baixo. Primeiro eu marco mais reto assim. Depois eu venho fazendo a curva desde baixo, ó. Sempre apoio um dedo, faço como se fosse um compasso aqui. Dessa forma eu tenho bem mais precisão na hora de fazer esse acabamento. Já destaca super bem só de fazer o acabamento. Agora, se você acha necessário, pode voltar com a máquina de acabamento aqui, ó. Onde você tem mais espaço. Às vezes só com o canto. Só pra dar mais uma polida mesmo. Onde já tinha passado o zero da máquina de corte. Que atrás da orelha tem que ter bastante cuidado, ó. Porque tem pouco espaço já pra trabalhar. E aqui é isso. Aqui no acabamento na frente eu só vou encostar. Só vou tirar uns tios mortos mesmo, que não vai crescer o suficiente pra pegar o movimento do cabelo mesmo. É só encostar aqui só pra alinhar. Agora vamos fazer o polimento com a tesoura de desbaixo. O ideal é que você tenha um pente bem fino. Esse aqui que eu tenho, ó, ele é muito fino mesmo. Olha só, ele é bem fininho. Então eu consigo pegar detalhe mesmo. Olha só. Então é só a ponta dos fios bem aos poucos mesmo. Onde eu tô vendo aqui que tá mais escuro ou que tá mais denso. Quanto mais trabalhar aqui na tesoura de desbaixo, se for na ponta dos fios bem aos poucos, melhor vai ficar na transição, entendeu? Eu já gosto bastante da transição. Ela não tá tão pesada, sabe? Já tá bem suave. Aquele movimento que eu fiz, tanto com o clip overcomb, né? Quanto com o pente e meio já suavizou bem aqui. Então já nem tem tanto o que eu tirar. Mas o que eu queria dizer era, quanto mais você trabalhar com a tesoura de desbaixo só na ponta dos fios e penteando pra ver se tem mais necessidade de fazer mais ou não, melhor vai ficar na transição. Porém, cuidado pra não entrar demais, né? E também tirar demais e criar algum ponto de luz aqui que você não quer. Por isso que eu disse que é sempre só na ponta dos fios. Mais vale você repetir o processo algumas vezes, indo só na ponta, do que querer tirar demais. Então olha só como é que já tá. Tá bem bacana. É isso aí. Depois que eu vou finalizar o cabelo, né? Lavar, finalizar. Depois que estiver tudo pronto, eu volto pra você ver o resultado final. E aí? O que você achou dessa aula? Tudo nos mínimos detalhes. Eu acho que deu pra você pegar bem. Vou mostrar aí dos dois lados. Vou te mostrar aí nos mínimos detalhes. O bacana é que dá pra utilizar tanto com o cabelo pra baixo. Depois se ele quiser se aquece o lateral pra baixo. Vai dar um encaixe muito bom também. Porque tem comprimento suficiente pra dar movimento. Então depois comenta o que você achou da aula. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí pro YouTube. Recomendar pra mais pessoas. E deixa a sua sugestão de nova aula. Gratidão. E é isso. Logo tem mais vídeo. Logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho